Em menos de 24 horas teremos definido quem será o presidente do Inter para o próximo triênio, Alessandro Barcelos de um lado e Roberto Melo do outro. E esse embate nas últimas horas ganhou novos capítulos e um embate muito quente nos bastidores. Mais um profissional anunciado e também uma denúncia importante de uma das chapas que concorre ao pleito eleitoral do Inter amanhã no Gigantinho. Essa denúncia é grave e envolve o uso indevido de dados dos sócios torcedores do Internacional. Um áudio vazado tem relação com isso e eu mostro aqui no canal. A gente fala também sobre, além disso, reforços para 2024, porque um deles deu um indicativo importantíssimo do seu futuro, que pode sim ser no Internacional. A atitude de Enervalência, que repercutiu muito e chamou a atenção de todos e a possibilidade de saída de um nome importante na base do Inter. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai trazer o que de mais importante aconteceu no Inter nesse dia 8 de dezembro, sexta-feira, às vésperas da eleição, que vai definir o próximo presidente do Internacional. O clima é quente, tem denúncia, áudio vazado e a gente vai falar sobre outras questões envolvendo o futebol e uma atitude bem legal do Enervalência. Tem possibilidade de saída na base do Inter? Gustavo Grossi pode deixar o Colorado? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, eu conto com o apoio do teu like, a inscrição no canal e ativar o sininho. Deixa o like, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vem fazer parte aqui do canal Lucas Dias Repórter, dando essa força com o teu like principalmente. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código Dias e ganha 20% de freebet para brincar no teu primeiro depósito. KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, pessoal, a gente está às vésperas de uma eleição. Hoje, sexta-feira, amanhã, dia 9, sábado, a gente vai ter a definição de quem será o presidente do clube no próximo triênio. Alessandro Barcelos, atual mandatário do Internacional, candidato à eleição, ou o candidato da oposição, Roberto Melo. Chapa 1 para Alessandro Barcelos, chapa 2 para Roberto Melo. Já deixem também nos comentários em quem vocês vão votar, se não vão votar, em quem vocês votariam. Bom, lembrando, amanhã, das 9h às 5h da tarde, no Gigantinho, voto presencial. Torcedor que não mora em Porto Alegre, não quer vir ou não quer se deslocar até o Gigantinho, pode votar lá pelo site do Mundo Colorado. Sócio, claro que está apto. 58.629 sócios estão aptos a votarem nessas eleições. E, obviamente, os candidatos vão concedendo entrevistas a alguns veículos e o clima vai esquentando. Muitos ataques dos dois lados é algo que eu não gosto muito, porque os dois falam tanto de pacificação do clube, mas o discurso não tem sido muito nesse sentido. E hoje um fato bem lamentável acabou acontecendo. A chapa 1 do presidente, candidato à eleição, Alessandro Barcelos, fez uma denúncia de que estariam sendo utilizados dados privados, e estariam sendo utilizados, melhor dizendo, de forma indevida, dados de sócios torcedores. Alguns sócios acabaram procurando a coordenação de campanha da chapa 1 do presidente Alessandro Barcelos, falando que estavam recebendo ligações, do que seria uma possibilidade de telemarketing, fazendo uma pesquisa eleitoral. Só que não era só feita a pesquisa eleitoral e perguntar só em quem iria votar na eleição de amanhã. Estava sendo feita uma forma de induzir ao voto. Eu vou ler aqui a nota oficial da chapa 1. A chapa 1, abre aspas, A chapa 1 da eleição do Internacional, liderada por Alessandro Barcelos, vem a público denunciar a prática ilegal de telemarketing nessa eleição, proibido pelo regulamento eleitoral. A pergunta é feita disfarçada de pesquisa eleitoral conforme áudios recebidos pela coordenação de campanha, com a tentativa de indução ao voto. Alertamos para que os associados não respondam a ninguém sem a devida identificação da origem. Estamos levando o fato para a comissão eleitoral para tomarmos providências e para que se investigue a origem dessa iniciativa e seus responsáveis. Eu procurei o Gustavo Paim, que é também o presidente da comissão eleitoral do Inter. Ele não se manifestou claramente sobre o assunto. A gente entrevistou ele na Rádio Bandeirantes à tarde. Ele até ficou um pouco desconfortável comigo fazendo esses questionamentos. Enfim, mas eu coloco aqui o áudio que foi divulgado justamente sobre o que seria uma dessas ligações que muitos sócios acabaram recebendo. Olá, tudo bem? Ligo em nome do Instituto de Pesquisa Eleitoral para fazer uma pesquisa sobre a eleição do Inter. Poderia responder algumas perguntas? É rápido, no máximo três minutos. Digite um para sim e dois para não. Você vai votar na eleição do Inter no próximo sábado? Digite um para sim e dois para não. Em quem vai votar na eleição do Inter no próximo sábado? Roberto Melo ou Alessandro Barcelos? Digite um para Roberto e dois para Alessandro. Mesmo sabendo que ele está no clube como dirigente há sete anos e nunca ganhou nada? Digite um para sim e dois para não. Mesmo Alessandro tendo sido responsável por fiascos como a derrota e desclassificação para o Globo, Melgar e América Mineiro, mesmo não tendo chegado a nenhuma final de campeonato durante a gestão de Alessandro Barcelos, nem mesmo em final de campeonato gaúcho contra o time do Grêmio rebaixado? Digite, obrigado. Aí então, pessoal, essa ligação e essa denúncia da Chapa 1. O que vai acontecer? Não se sabe. Não se sabe se veio de fato da Chapa 2 do candidato da oposição Roberto Mello, dessas ligações, se foi algo pensado por esse lado, enfim, não se sabe, não se tem definição. A gente está algumas horas, poucas, menos de um dia, das eleições no Internacional, então a tendência é que não se tenha uma definição. Se vai lá, muita gente pergunta, impugnação de Chapa? Não deve acontecer, tá? Não deve acontecer. Lembrando, a votação não é só para definir o presidente do clube, mas também renovação de 50% do Conselho Deliberativo do Internacional. Dentro das eleições, hoje também teve um anúncio importante. Roberto Mello, candidato da oposição, confirmou o D'Alessandro, anunciado oficialmente como gerente esportivo da Chapa 2, chapa do candidato Roberto Mello, caso ele seja eleito. O Abel Braga já foi anunciado, será aí um coordenador técnico. E o D'Alessandro, o que é o Magrão hoje? Um gerente esportivo. Então, vai esquentando o cenário eleitoral do Inter, e eu quero saber de vocês, em quem vocês pretendem votar, deixem aqui nos comentários. Avançando, tá, pessoal, para futebol, contratações dentro de campo. A gente sabe que as duas chapas demonstraram interesse em Everton Ribeiro. A atual gestão do presidente Alessandro Barcelos, candidato à reeleição, tinha colocado, antes de iniciar a campanha política, um interesse feito contato com o empresário do Everton Ribeiro. E o candidato Roberto Mello, da oposição, confirma que esteve no Rio de Janeiro e conversou com o empresário do Everton Ribeiro e deve tentar essa contratação a partir de uma eleição amanhã. O Everton Ribeiro tem 34 anos, contrato terminando com o Flamengo. Ele queria uma renovação por duas temporadas, enquanto o Flamengo ofereceu um ano de renovação. Não se sabe o que vai acontecer. E o Everton Ribeiro falou essa semana e abriu o jogo sobre a sua permanência ou não no Flamengo. E ele deu um indicativo bem importante. Olha o que o Everton Ribeiro falou. Abre aspas para ele. Não tem nada palavrado e negociado ainda, mas sempre tivemos um bom relacionamento. Ele está se referindo ao Flamengo. Espero que a gente possa conversar e se resolva tudo. Ciclos vão e vêm. É natural do futebol. E espero terminar da melhor maneira possível no Flamengo. Então o Everton Ribeiro já deixa claro que é um fim de ciclo no Flamengo. Ou agora, em ele não renovando seu contrato, ou se ele renovar, vai renovar por um ano, dois anos, ou um ano e meio. E aí vai ser a última renovação que ele vai ter com o Flamengo. E aí depois deixaria o Clube da Gávea. O Inter está muito interessado. E é um indicativo importante do entendimento do próprio jogador de que ele está num fim de ciclo com a camisa do Flamengo. Vocês contratariam o Everton Ribeiro? Também deixa aqui nos comentários. Outro assunto também importante de hoje foi de que Gustavo Grossi, gerente da base do Internacional Argentino, que teve um trabalho renomado principalmente no River Plate, que teve seu trabalho também muitas vezes criticado, é verdade, aqui no Internacional, ele tem o interesse do Vasco da Gama. O Vasco elegeu agora o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, comentarista do Sport TV, como presidente do Clube Cruz Maltino. E existe um interesse de que o Gustavo Grossi assuma a vaga de Carlos Brasil, que era o antigo gerente da base do Vasco da Gama. Não foi feito um contato até o momento. O que a gente sabe é que se o presidente Alessandro Barcelos for reeleito, a tendência é que ele tente a renovação com o Gustavo Grossi. Ele tem um contrato até março, abril do ano que vem. O candidato Roberto Melo não tem interesse. Ele sempre criticou muito o trabalho do Gustavo Grossi e não deve tentar a manutenção dele, caso seja eleito. O Grossi sabe disso e houve também um desgaste pelas críticas, e isso também é falado no bastidor. Mas tem uma boa relação entre Barcelos e Grossi, então caso o Barcelos seja reeleito, ele vai tentar a permanência do Grossi aqui em Porto Alegre. Tá certo? O que tu tá achando também do trabalho da base do Inter? Também pode deixar aqui nos comentários. Pra gente fechar, eu quero falar de algo muito legal, tá? Porque foi divulgado, não foi divulgado com muita atenção, porque até esse cara não gosta muito disso. Enervalência, craque equatoriano do Internacional e a sua esposa vão viajar agora de férias. O Enervalência que emendou uma temporada na outra, vai ter as primeiras férias aí em um ano e meio, já que ele vem emendando temporada na Turquia, Copa do Mundo, data FIFA, Internacional. Não descansou o homem, ele vai ter suas férias, mas ele passou hoje no CT Parque Gigante pra agradecer funcionários do Internacional, do dia a dia, aqueles funcionários que muitas vezes não são tão divulgados como jogadores, dirigentes, enfim. E ele inclusive deu uma cesta de Natal pra cada funcionário, ele e a sua esposa, vocês estão vendo aí nas imagens, uma atitude bem legal do atacante equatoriano do Inter. Já fez uma ótima temporada no Inter, números relevantes, se tem uma expectativa que ainda mais na próxima temporada com o Internacional, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.